A Universidade Federal de Santa Maria tem um dos melhores programas de assistência estudantil do país. São diversas iniciativas para garantir o acesso e a permanência dos estudantes aqui na Universidade. E para você, Calouro, que está chegando agora, nós preparamos essa entrevista especial com a pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis, a Jane Dallacorte. Tudo bem, Jane? Tudo bem. Nós vamos falar então sobre essas iniciativas, né, Jane? O que o aluno precisa saber chegando aqui na Universidade? Que tipo de assistência ele vai ter? Bem, primeiro, boas-vindas para todos os nossos estudantes que estão chegando. E nós estamos numa Universidade que nos orgulhamos de ser a melhor e eu acho que a maior assistência estudantil do Brasil. O nosso estudante, ele tem acesso ao restaurante universitário, alimentação, então a moradia, a transporte, auxílio ao material pedagógico. Nós temos também alguma coisa de atenção à saúde do nosso estudante, oficinas de arte, de jogos. Então, é um conjunto que a assistência estudantil não se limita apenas à alimentação, transporte e moradia. Nós tentamos ter uma visão de que o nosso estudante precisa muito mais para estar aqui. E é nesse sentido que a Pró-Reitoria vem trabalhando há muito tempo de ampliar e melhorar os seus programas de assistência estudantil. Nós temos aí, por exemplo, né, restaurante universitário. Quais são os números que a gente pode apresentar aí de assistência em relação ao restaurante universitário? Aqui no campus, nós temos três restaurantes, dois restaurantes universitários e um no restaurante universitário no centro da cidade. Também temos em todos os campos. E só para a gente ter uma ideia da quantidade de refeições que nós servimos, chega a ser nove mil refeições diárias. Estamos fazendo para melhorar a qualidade. Os nossos estudantes, de repente, vão se deparar porque temos fila no restaurante universitário. Mas para isso, desde 2014, viemos fazendo um planejamento. Estamos construindo uma cozinha nova no restaurante universitário, ampliando o RU2, para que esse estudante tenha uma melhor qualidade da sua refeição. Não precisa ficar tanto tempo na fila, mas a ideia é atender a todos. A universidade, nós não mandamos ninguém para casa porque ela não tem condições de permanecer. procuramos dar esse acolhimento para que o aluno permaneça e consiga ter as condições mínimas para fazer o seu curso aqui na universidade. São as principais ações, né? A alimentação, a moradia também, no caso. A moradia, eu acho que ela é bem conhecida, porque muitos estudantes, inclusive, vêm para a nossa universidade pela moradia estudantil. Nós temos hoje, no total, 2.057 vagas e estamos construindo mais, só aqui no campus de Santa Maria, quatro blocos novos, com 68 vagas cada bloco, mais uma casa indígena que vai abrigar os nossos estudantes indígenas, porque a universidade tem toda uma política de inclusão, né? Então, os indígenas têm um olhar diferenciado aqui dentro da nossa universidade, respeitando a sua cultura, os seus costumes. Então, vamos ter também uma casa indígena. E, além disso, estamos inaugurando agora, dia 9 de março, uma casa de estudante em Frederico, Westphalen, lá no campus. Uma casa que já está quase pronta em Palmeiras das Missões e a casa de estudante que está em construção em Cachoeira do Sul. Ao todo, serão 504 vagas novas de moradia estudantil. Então, a gente sabe que é importante investir nisso, porque a casa, ela está sempre aqui, ela está sempre à disposição. Se temos corte de recursos, a casa, ela está aqui para que o aluno realmente possa permanecer na instituição. Há que outros tipos de destaques que a gente pode dar dessas iniciativas? Nós temos aí alguns tipos de bolsas de auxílio para participação em eventos? Na verdade, o estudante que é de Santa Maria, ele tem direito ainda ao auxílio-transporte. Então, o estudante que tem o benefício socioeconômico que é de Santa Maria, também tem direito ao subsídio no transporte, já que ele não pode ser morador da casa. Além disso, nós temos as bolsas de auxílio ao material pedagógico. São para esses cursos que demandam um grande valor, um grande montante em material pedagógico, para que o aluno possa estar incluído na sua disciplina. Nós temos as bolsas de informação, auxílio a eventos, as bolsas de monitoria, que são nos departamentos. Então, é importante que o estudante dê uma olhadinha lá no site da PRAE, www.ufsm.br.prae, que tem todos os programas, tudo detalhado. Fique atento aos editais que estão chegando, porque todos os nossos programas são regidos por editais. Então, acho que é importante que ele fique atento a isso. Ok, Jane. Bom, para encerrar, então, vamos falar um pouquinho sobre a Calourada. Nós temos aí uma programação para recepcionar os novos alunos da universidade agora em 2017. Já temos essa programação? Sim. A Pró-Reitoria está apoiando a Calourada, que este ano será de uma forma um pouquinho diferente. Ela está sendo construída pelo DCE, com uma programação exclusiva deles, e pelas direções da Casa de Estudantes, por eles, e também temos algumas iniciativas de diretórios acadêmicos de centro. Então, a PRAE, na verdade, a Pró-Reitoria de Ação Estudantes, vai estar com um balcão, um espaço, na verdade, nos restaurantes universitários, passando as informações, mas sendo apoiadores desse movimento dos estudantes, porque a Calourada, ela é para os estudantes e pelos estudantes é melhor quando ela é feita pelos estudantes. Então, a nossa ideia é passar todas as informações, fazer esse acolhimento, mas a programação mesmo, ela está sendo feita por eles. Ok. Obrigada, então, Jane, pela participação. Um olhar carinhoso, um focinho com amor, os animais nos dão tanto afeto e, em troca, não pedem mais que atenção. Nós voltamos a falar, então, sobre a assistência estudantil aqui da UFSM. Agora, a gente vai conversar com a assistente social Tânia Flores e nós vamos falar sobre o benefício socioeconômico. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, Ana Kelly? Sejam bem-vindos, nossos futuros alunos. Exatamente. Bom, o que a gente tem, então, para destacar para esses novos alunos que estão chegando na universidade e ainda não sabem do que se trata o benefício socioeconômico e como proceder para ter acesso a ele? Bom, o benefício socioeconômico nada mais é do que a porta de entrada para os benefícios, para toda a assistência estudantil da praia. Então, nós temos esse, o benefício socioeconômico, ele é dirigido aos alunos em vulnerabilidade social, os alunos cotistas e essa legião de alunos, eles têm a renda per capita abaixo de 1,5 salários mínimos, que é o que preceitua o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, nós agora, a partir do dia 20, no dia 20, nós vamos lançar o edital, que as pessoas vão ter acesso através da página da universidade. O edital lançamos dia 20, no dia 1º, do dia 1º ao dia 31 de março, os alunos vão poder acessar o nosso formulário eletrônico e é importante, tanto o edital como o formulário eletrônico, que as pessoas se atenham aos detalhes, porque está toda a orientação, tanto no edital como no formulário, do preenchimento do mesmo. Então, eles preenchendo o edital, eles vão receber por e-mail uma lista de documentos, e eles vão ter do dia 1º de março até o dia 2 de maio, para entregar esses documentos aqui na pró-reitoria. Entregando os documentos aqui, abre o processo, ou seja, vai chegar no setor de benefício socioeconômico, um assistente social ou uma assistente social vão analisar esse processo e daí vai ser deferido ou indeferido, ou seja, o aluno tem ou não tem direito ao benefício socioeconômico. Nós podemos, na análise do benefício, nós podemos ficar em dúvidas, nós podemos chamar esse aluno para entrevista e nós podemos também fazer visitas domiciliar na localidade de onde vem o nosso aluno, para que realmente a gente tenha tranquilidade na análise, não ser nem injusto e nem fazer alguma coisa que não deva. Então a gente tem esses cuidados. Nós terminamos o processo, então, para o aluno na entrega do documento no dia 2 de maio e depois até o final do semestre a gente está em prazo de análise, fazendo essas entrevistas, essas visitas, enfim. Ok, então o primeiro passo é o preenchimento do formulário. O segundo passo é preparar os documentos para a entrega. É, a entrega do documento é a partir do dia 1º. No mesmo dia que ele começa a preencher, ele já pode trazer os documentos. É importante a gente dizer isso, vai dizer, ah, mas aquela lista de documentos, vocês não dizem quais são os documentos. Mas o aluno cotista, e daí por isso que a gente chama atenção para os alunos lerem o edital, o aluno cotista, ele só precisa nos entregar o comprovante de matrícula. Porque esses documentos todos que a gente vai pedir aqui, a gente pede por e-mail, ele já entregou para a universidade. Na confirmação de vaga. Na confirmação de vaga. Então, assim, não precisa a gente analisar tudo de novo se já tem uma comissão na universidade que fez isso. Só que, por isso, essa orientação está lá no edital. Por isso a importância de ler o edital. Então, assim, ó, todo mundo vai preencher, lê o edital, preenche o formulário eletrônico, recebe uma lista de e-mail. Se não for cotista, se não for daqueles alunos que é só apresentar a matrícula, traz, pega aquela lista, traz os documentos aqui na Praia. Qualquer dúvida que tenham, por favor, e eu digo assim, por favor, porque as pessoas acabam perdendo muitas vezes o benefício, por não virem aqui nos perguntar. Ah, ficou em dúvida, não tenho aquele documento. Vem aqui na Praia, a secretaria vai encaminhar para o setor, ou telefone, isso tudo está na página da universidade. Liga para a gente, a gente não tem problema nenhum de dar informação. Nós estamos aqui das 8 da manhã às 20 da noite, dando informações e acolhendo o aluno que tem alguma dúvida. Então, entregar o documento, depois de preencher isso, vai receber esse e-mail com a lista de documentos, entrega na secretaria e depois aguarda que a gente, pelo próprio portal do aluno, ele pode ir acompanhando. Ele vai receber aqui um canhotinho dizendo a ordem de entrega dele e nós analisamos aqui em cima pela ordem de chegada dos documentos. Ok, obrigada então, Tânia. A gente vai ficando por aqui, então. Fique atento aí às informações, agora na chegada e no início do ano aqui na universidade.